Quando dois elefantes brigam, é a grama que se machuca. Todos os macacos não podem ficar pendurados no mesmo galho. Só uma pessoa sábia pode resolver um problema muito difícil. Até o leão se protege das moscas. Quando um velho mora, uma biblioteca é queimada com ele. Quando você se casa com um macaco por causa da sua riqueza, o dinheiro vai embora, mas o macaco fica. Nunca confiem em uma mulher se ela faz sexo com o seu inimigo.